Um monte de desafio. O que a gente está passando na pele? Primeiro que as empresas estão focadas muito na conectividade e não nos dados gerados pelos sensores. Então, o cara quer lançar uma empresa, quer lançar uma startup, quer mudar um negócio, quer fazer integração, e fica muito focado no hardware. Apesar da internet das coisas ser uma coisa muito materializada enquanto equipamento, o grande valor está na internet e não nas coisas, por aqui o que parece. É a nossa experiência lá no nosso dia a dia. É mais a parte de reporting, big data, e você poder cruzar de dados, por exemplo, o BI, é onde está, de fato, a riqueza desse mercado, não meramente na conectividade. Segundo é que, no Brasil, infelizmente, a gente tem uma indústria de internet das coisas muito preliminar. Eu visito várias empresas em São Paulo, Rio, também no Nordeste, e é impressionante como as empresas estão focadas muito na engenharia embarcada. Ou seja, o cara tem uma solução fechada, ele vende aquilo ali já pronto para o mercado, e esse tipo de realidade para ele ainda é muito distante. E até o nosso papel está mais próximo desse tipo de empresa. O que a gente está fazendo? Hoje a gente tem essa empresa que fez esse equipamento, é a mesma empresa que tem cubano lá dentro, para que ela consiga atender nossos clientes. e a gente passa pela dor do crescimento, porque essa empresa é pequena, então, eu tenho um caso atual. Um banco, que está fazendo uma ferramenta de sinceramento de ATMs, e a pergunta é que deixa a gente com medo. O cara gostou da solução, ele falou, olha, eu queria 10 mil unidades dessa daqui a três meses. A empresa não tem tamanho, a produção é cara, e o suporte que ele precisa é muito alto. Então, a gente hoje está mais preocupado em desenvolver o mercado do que vender a conectividade por equipe que pareça ou atender a solução. O mercado B2B, como eu falei, o foco é a oferta do serviço, nomeadamente colocar o serviço funcionando, acho que isso é só um ministro da cadeia. E vem também uma questão que a gente tem se batido muito, é que quando você coloca um equipamento desse na rede, com conectividade, com IP, o que acontece? Você precisa da segurança para que aquele equipamento não seja invadido, e acaba invadindo a sua rede através desse zumbi. Então, a gente, uma oportunidade para quem quer trabalhar com segurança embarcada, digo aqui, não tem ninguém fazendo isso hoje no Brasil. Aí a Macaf, a Simon Tech, etc., estão começando. Ah, Checkpoint, que é uma referência de segurança para IoT, está começando aí também. Então, assim, acho que a gente, eu estava até conversando com o César no início da palestra, é que eu observo que hoje no Brasil, a gente perdeu a era PC, perdemos totalmente. A era web, a gente começou a tentar se engajar, mas aí, só a gente saiu na frente. A parte mobile, a gente tem um mercado que consome muito aplicativo, que baixa aplicativo, só que a gente não é, não tem um player mundial daquele Brasil. Mas, eu digo sempre uma dica para vocês. Internet das coisas, a gente conhece gente da Europa, Estados Unidos, aqui na América Latina. O Brasil tem um goleiro de condições com esses players, por incrível que pareça. As mesmas dúvidas que a gente tem aqui, no Brasil, lá na telefônica, outras operadoras, outros caras, como Intel, Qualcomm, etc., tem também lá fora. Então, acho que a gente, é como se a gente tivesse todo mundo no Navaí, esperando a onda, e todos os serviços alinhados. E a gente não pode perder essa onda. Acho que a seara mobile é legal, mas já tem um oceano vermelho se formando, isso aqui não tem. Hoje, o meu problema é demanda. Eu não consigo entender demanda hoje, que bate na minha porta. Eu não consigo inovação, não. Eu, como vivo, não consigo entender todo mundo, que chega para a minha porta. Porque esse mercado aqui, a gente acaba, desculpa, desenvolvendo esse mercado com o cliente. Não está pronto. Então, quem quer empreender, esse empreendedor aqui na sala, quem é investidor, é uma área interessante. E hoje tem oportunidade, hoje tem desafio, também tem oportunidade, deixa de ser. E quais são os investicais hoje, que já estão comprando isso? Não precisa nem vender. O cara vai querer comprar você. Pampo, eu tenho um agente do espaço hoje. Água Negócio, já bateram lá. O cara quer melhorar para a utilidade, esse tipo de cultura ostensiva. O cara quer mais produtividade. Então, assim, já tem um nível de mecanização um pouco grande. Teve agora uma feira em Ribeirão Preto, já tinha alguns caras utilizando drones, para poder fazer o cestamento de terra, prevenção de pestes e por aí vai. Utilities também, Smart Grid, você tem os medidores, operadores de água, de energia, de gás. É um negócio, um business gigante, que é o que está acontecendo hoje. Não só no Brasil, como também lá fora. Saúde. Então, assim, eu tive, a gente na Campus Party, o ministro da Saúde, o Padilha, visitou nosso stand, né, nossa mesinha lá. Ele perguntou, o que você pode fazer com isso aqui? Eu falei, eu peguei ideia do, peguei empreendedor, que passou rápido, ele falou assim, olha, ele quer fazer monitoramento de vacina nas UBS. E eu pôr uma ótima ideia, e a gente perde muita vacina hoje por questão de, o cara de noite desliga o freezer. E aí perde aquele lote inteiro de vacinas. Tá? Então, assim, esse é um problema de fato. E varejo. Tem um case, que a gente já está rodando na Colômbia, de monitoramento de geladeiras de bares e restaurantes. Você sensorizar, porque descobriu que quando a cerveja fica choca, quando a troca de temperatura, quem paga o custo é o fornecedor, não é o bar. Que às vezes coloca aquilo ali em consignação. Uma coisa legal é que não existe um modelo negócio pronto hoje. Então, assim, ah, o cliente compra o hardware, compra o software, compra o serviço, paga a manutenção. Isso está muito em aberto. Não tem um modelo pronto ainda de se oferecer para poder fazer isso. Então, acho que é um momento que vocês, enquanto oferta a tecnologia, podem fazer esse custo do mercado em relação a isso, com oportunidade. alguém que trabalha com Big Data? Business Intelligence? Tá. Supermercado, assim, acho que tem gente hoje que está pagando por isso. E a quantidade de dados que você gera através do sensoramento desse tipo de informação permite você oferecer uma solução como essa, integração de bases de dados, que vai desde a integração de bases não estruturadas a você utilizar a integração de banco no SQL, por exemplo, que é um banco orientado ao objeto.